Realizou o combate às chamas em uma casa no bairro Bom Jardim, a Ipatinga, né? Há pouco que eu chamei o Marcos para falar sobre isso aqui, né? Segundo a corporação, a motivação do incêndio está ligada a um curto-circuito em um dos quartos e rapidamente se alastrou para os móveis ao redor, né? É muito rápido, né? Os moradores conseguiram sair a tempo e não houve feridos, graças a Deus, né? Então, ainda de acordo com os bombeiros, o fogo atingiu outros quatro cômodos causando danos menores, né? Como desprendimento de tinta das paredes e teto, aí tem que trocar tudo, aí não tem jeito No total foram gastos aproximadamente 3 mil litros de água, né? No combate às chamas, após o controle do incêndio foi realizado o rescaldo para evitar qualquer possibilidade de reignição, né? O tal do fogo acender novamente, né? Os bombeiros montaram duas linhas de combate, né? Uma no primeiro andar da casa, que possui dois pavimentos e outra no andar subterrâneo, né? Os moradores foram orientados a não ligarem o padrão de energia até que seja feita a limpeza do local e a instalação de uma nova rede elétrica na residência sem contar que é bom chamar, né? A defesa civil para avaliar a estrutura para ver se não teve alguma coisa que tenha se comprometido, né? Eu falava com o Marcos aqui, se ficar confirmado realmente que foi pane elétrica, né? Eu sempre falo a respeito de carregador de celular porque é o que todo mundo tem A maioria das casas tem 3, 4 carregadores de celular A pessoa termina a carga e deixa o aparelho lá ligado na tomada Termina de usar o micro-ondas, deixa ligado na tomada Termina de usar não sei o que, de passar no cabelo, deixa na tomada Ventilador de teto, ligado, ligado, ligado Não tem fiação que aguenta Não estou dizendo que é esse caso não, tá? Estou dizendo que costuma ser isso também Hora do derradeiro intervalo aqui no BG Eu volto já já ao vivaço Música